Oi gente, aqui é a Lari e hoje eu vim trazer mais um DIY pra vocês, mas esse é muito especial porque ele é uma homenagem ao lançamento da Criança Amaldiçoada aqui no Brasil, versão em português. Então, é sim um DIY de Harry Potter and the Cursed Child. Não sei se vocês lembram daquele ninho que tem na capa do livro, é esse ninhozinho que eu vou ensinar aqui pra vocês hoje. Então vamos lá aos materiais que a gente precisa pra poder fazer esse DIY. Começando com essas palinhas, vocês podem achar tanto mais fininhas, que talvez até fique mais bonito, quanto mais grossas, que nem essa aqui é minha, que vai ser a palinha que a gente vai usar pra fazer o próprio ninho. Esse saquinho de palha eu achei numa loja de artesanato e eu paguei R$13,90 por ele, se não me engano. A gente vai usar fita durex pra fazer a estrutura do ninho. Eu peguei essas duas aqui pra caso eu precise, uma mais fininha e uma mais grossa. Uma pra estrutura e outra pra pequenos detalhezinhos, né? Vamos precisar de penas. Eu comprei esse saquinho de penas aqui, o saquinho inteiro foi R$13,50 e eu achei ele numa loja de fantasias. Então vamos usar penas pretas pra fazer as asas do ninho. Vamos precisar também de cola quente pra colar uma palinha na outra. E por último, tesoura pra cortar tantas palinhas quanto a fita durex, quanto as penas, pra muita coisa. Então tesoura também. E é isso, gente. Esses são os materiais muito simples. Então vamos lá para o DIY. Tchau, tchau, tchau. 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 Bom, como vocês viram, são bem poucos materiais E não é um DIY de nível difícil É um DIY que qualquer pessoa pode conseguir fazer O resultado eu adorei, achei que ficou super legal E tenho certeza que de vocês também vai ficar legal Se vocês fizerem esse DIY, não esqueçam de me marcar lá no Instagram Então é só me marcar lá fora da Caixa Lari Quem já não me segue lá, aproveita pra seguir Que lá eu posto muitos DIYs, muitas coisas de Harry Potter Muitas coisas bonitinhas e que eu tenho certeza que vocês vão adorar também Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse DIY Se vocês fizeram, qual foi a parte mais difícil E é isso gente, espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deem like aqui no vídeo Compartilhem com seus amigos que também gostam de Harry Potter E que também estão super empolgados com esse lançamento do livro em português Harry Potter e a Criança Amaldiçoada Muito obrigada por estarem sempre comigo Um beijão e até a próxima Um beijão e até a próxima Um beijão e até a próxima